Pelo lado direito, vem pelo alto, emendou de prima lá dentro! GOOOOOOOL! Laço, 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 Dieguinho! Um palaço de primeira! Passa a puta, dá um recado! Recado pra família depois da pintura, Dieguinho! Que isso, meu garoto! Olha a bola chegando do outro lado, quem pega é Gustavinho na cavada! Rony! Rony! Lá dentro! GOOOOOOOL! Da Serpente! Do Cascavel! Do artilheiro Rony! Dessa galera incrível! Olha a bola do Gustavinho! Ô meu garoto! Pra manter a vantagem! Roupada de bola com um gol aberto! O Carlão é certeiro! Carlão, 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 Carlão lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cadeira, parecia até sinuca! Olha lá! E agora o Richard abre e vem chute pro gol, Pedro Rey lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cascavel, Carlos Barbosa, Pedro Rey, Pedro Rey, número 11! Vem pelo lado esquerdo de novo, Cascavel na segunda, tá lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Da Serpente! Esse veneno tá letal Dieguinho vai Dieguinho Número 11 na camisa Marca o quinto gol Dominou, limpou o lance Brigou, o Denner ganhou Entregou, pintou o gol Eita que golaço do Rocha Gol Gol O da laranja Mecânica Habilidade do Rocha Jogando a bola pro gol De novo o lance Pra você na roubada do Denner Ai, ai